Tudo foi arquitetado por Alisson Vilas Boas Alves, de 30 anos. Ele foi pego com este carro de luxo da vítima, um dia depois de cometer o crime. George Max Soares, de 20 anos, participou do sequestro e também foi preso. Além deles, duas adolescentes de 17 anos foram apreendidas. A vítima é diamante em uma empresa de marketing de rede. Para crescer dentro desta empresa é preciso vender produtos ou captar novos vendedores. O Alisson já tinha participado do grupo do Luiz Cláudio, mas na época não deu muito certo. Ele então ligou para um parente da vítima, dizendo que queria voltar a fazer parte do negócio e que queria também estar presente em uma reunião. Ele já conhecia a vítima há cerca de três anos. Ele havia trabalhado na empresa, tinha sido um colaborador da empresa há cerca de dois anos. Não tinha conseguido ganhar dinheiro, mas percebeu ali que a vítima ganhava muito dinheiro e que existia uma possibilidade na cabeça dele, dele conseguir esse ID da vítima e assim passar a receber os rendimentos da vítima. Depois da reunião, Alisson e os comparsas pediram carona a um dos parentes do Luiz Cláudio. No meio do caminho, eles abordaram o motorista e o obrigaram a seguir até a casa do filho da vítima. Lá, quatro pessoas foram feitas reféns. Os bandidos estavam armados com faca e dominaram as vítimas durante toda a madrugada. Eles agiram com violência, estavam armados? Eles não estavam armados com arma de fogo, mas todos com arma branca, com facas e facões e ameaçando o tempo todo. No dia seguinte, os bandidos obrigaram o filho da vítima a ligar para o pai. Ele telefonou e disse o seguinte, pai, estou precisando conversar com o senhor, dá um pulinho aqui na minha casa. Sem saber de nada, Luiz Cláudio e a esposa foram até a casa do filho. Chegando lá, também foram abordados pelos criminosos. E obrigado a seguir com eles até um cartório aqui de Goiânia. A intenção do Alisson era transferir o ID do Luiz Cláudio para o nome dele. De lá, eles saíram com a vítima, com o pai da família ali, que é o proprietário dessa conta, desse ID. Foram até um cartório, onde o Alisson forçou ele a assinar um documento, e reconhecido em cartório, fazendo a transferência dessa conta, desse ID, para o Alisson. Mas não é simples assim, não basta só essa assinatura. Isso teria que ser enviado para a empresa, passaria por um processo. Então, fatalmente, estaria errado. Em algum momento, a empresa e a vítima falariam que isso foi mediante coação. Depois que saíram do cartório, os bandidos sacaram 3.500 reais de uma conta da vítima e fugiram com o carro de luxo. Só foram encontrados no dia seguinte, na cidade de Acreúnas, no interior de Goiás. Eles foram abordados pela polícia militar e confessaram o crime. Quando viram os policiais ali, se assustaram, tentaram entrar numa loja. Os policiais acharam estranho aquelas pessoas naquele carro, puxaram a placa e viram que tinha uma restrição de roubo. A gente disse, a gente foi comunicado aqui, fomos até o local para saber se de fato eram os mesmos autores desse roubo e dessa extorsão com restrição de liberdade aqui em Goiânia. Lá confirmamos, trouxemos aqui para Goiânia, onde todos foram atuados. Uma quinta pessoa envolvida no crime está sendo procurada pela polícia. Os envolvidos podem pegar até 30 anos de prisão.